Diferente da rede municipal, para o ensino médio, a matrícula é feita pela internet. As vagas estão abertas a partir desta segunda-feira, 5 de janeiro, em todo o estado do Pará. Os novos alunos devem acessar o portal da Seduc para efetuar a pré-matrícula, que deverá ser confirmada em fevereiro na própria escola, como explica a diretora da 4ª Unidade Regional de Ensino. Os alunos que estão saindo do nono ano, os alunos que estão vindo da rede particular, ou vindo de outros municípios que querem entrar na rede estadual de ensino, eles vão fazer a pré-matrícula no dia 5 de janeiro. E eles têm 35 dias, aqui no nosso calendário, 35 dias para fazer essa pré-matrícula. Ele entra no sistema da Seduc, no sistema de matrícula, ele escolhe a escola que ele quer, e ele vai lá e faz o cadastro dele. Ele tira o canhoto para quando chegar no período de 9 a 10 de fevereiro, que vai ser a confirmação da matrícula dele, aí ele volta, retorna ao sistema, ou já pega aquele papel e vai direto na escola. Ele faz a matrícula, o aluno novo naquela determinada escola, porque já teve o período de cadastro de vagas. Cada escola, ela disse quantas vagas ela iria ofertar para o ano letivo de 2015. Então, o aluno, quando ele entra, ou seja, o primeiro aluno que entrar, ele vai conseguir nas vagas em determinadas escolas. Então, quando ele não consegue naquela, o sistema já diz que já está preenchido, ele passa para a próxima escola. A diretora explica ainda que os alunos desistentes que quiserem retomar os estudos terão de aguardar o término das pré-matrículas. Esses alunos que desistiram, eles não vão entrar agora, não vão ser nesse período, de 5, no dia 5, como aluno novo, porque ele já é aluno da rede. Então, ele não vai, é melhor, ele vai esperar para que ele vai entrar como aluno já matriculado. Ele vai entrar e vai dizer que ele não terminou o ano. Então, é diferente o caso desse aluno que desistiu. A quarta ura atende a 46 mil alunos do ensino médio, 12 a 13 mil são de Marabá. O início do ano letivo de 2015 está previsto para iniciar em março, em forma alcinada. O período letivo terminará agora, no final de fevereiro. Porém, o calendário do estado do Pará, ele ia terminar as aulas só em abril, mas teve que fazer uma, puxar, para que todo o calendário do Pará seja unificado para começar as aulas em março. Então, todo o estado do Pará, as aulas vão começar em março, para que a gente verifique, que a gente tenha, com isso ganha o aluno, com isso ganha o professor, com isso ganha toda a comunidade, quando você tem um calendário único de matrícula, um calendário único de período letivo. Então, vamos lá.